Bom, gente, olha só, então quando o Conde estiver por pé, todo mundo tem que fingir que a Magali sempre foi assim. Bem patricinha, combinado? Isso aí é uma tremenda crocô de lade nessa bruxa, hein? Ih, mocotô, acontece que a Magali pediu e é o mínimo que a gente pode fazer por ela. Olha, Júlia, numa boa, mas eu não acho legal a gente entrar nessa farsa, não, viu? Ai, ninguém acha, Léo. O problema é que a Magali tá com a parra do pescoço, ela precisa dessa grana pra pagar o aluguel. E a mãe dela se aproveitou da situação e fez uma chantagem que... E o quê? Quem tá fazendo chantagem contra quem, Tainá? Ai, Eduardo Siqueira, é o genro que eu pedi a Deus. Fino, além de fino, é lindo. Tão careta, tão convencional, não bebe, não vai à festa, só dorme cedo, acorda cedo e ainda adora comida natural. Ou seja, um excelente partido. Ou seja, um péssimo partido. Pode perder as esperanças, Maria Odóxia. Porque em matéria de homem, eu sou mais um conde. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que é uma pena que a gente não possa inverter os papéis, porque eu tenho certeza que atrás daquela pose de conde tem um cara muito legal. É engraçado. É engraçado. O conde ficou tão amigo do Eduardo. Pois é, ainda não entendi direito qual é dessa amizade. É muito simples, querida. Os dois são igualmente tradicionais, têm bênçãos, são finos. Com tantas afinidades, eles tinham que acabar se aproximando. Sem essa de afinidades. Nesse mato que tem com ele, eu vou descobrir qual é ou eu não me chamo maga. É uma magrina. Ah, meus encantos. Eu espero que tenham se divertido muito. Eu lamento muito não ter podido acompanhá-las. Bom, mas ainda é tempo. Temos a noite inteira pela frente. Consença, magriníssimo perfeito. À vontade, conde. Até mais, filhinha. Magalinha. Você quer sair comigo hoje? Eu tô tão cansada, Eduardo, mas eu até topo. Você espera só um minutinho. Eu me trocar? Não, não, não. Vai com essa roupa mesmo. Assim? Assim. Os meus alunos ficaram tão cansados do treino de futebol society que eu tive que suspender a aula da noite. É bom eles guardarem a energia pra amanhã, né, Dado? Mesmo se tratar tanto de futebol, a melhação não pode fazer feio. Hum, eu queria aproveitar e convidar você, Magali, pra ser a madrinha do time. Eu? Madrinha do time? Pirou na batatinha, né, Dado? Que isso, Magali. É sério. É que a gente queria fazer uma brincadeira antes dela. Antes de começar o jogo. Obrigada pela deferência, Dado, mas futebol society não é minha praia. E, além do mais, eu tenho outras coisas pra resolver, como, por exemplo, descobrir qual é o seu lance com o Conde. O meu lance com o Conde? Não tenho lance nenhum com o Conde, Magali. Nada, nada, nada. Eu acho ele um cara legal, só isso. Mas por que você tá perguntando isso, Magali? Eu não sei essa saída hoje à tarde. Essa história não tá se encaixando bem. E se eu te dissesse que era só pelo prazer de te ver, assim, bonita, bem vestida, charmosa, e que eu tenho esperança que você fique assim durante um tempo e se acostume pra sempre. Mas dado isso tudo, essa forma de se vestir, tudo isso é tão importante assim pra você? É o tipo de mulher que eu curto. E se eu mudasse, se eu ficasse assim pra sempre, você se apaixonaria por mim? Dia claro, bons ventos dão sinais Chegando ao outro cais E o mar, o juro, sem ter pra onde ir E nem onde ficar Mas se o barco roda o mundo inteiro Sempre indo, não há de voltar E a garota que foi travesseiro Agora não é mais Eu vou lembrar, Marinho Quando se olha Eu vou lembrar